A população do Perno de Grossos, meramente quero parabenizar a velha dominária pela vida dela também, fazer esse caixa que é muito importante, esse lado do Perno, parabéns da velha, isso é muito importante, e também quero fazer uma indicação virtual para a reposição de todas as lâmpadas que estão apagadas, com material, muitas mãos apagadas, em Valência, e tem mais normalidades também, como Correio, Pernambuquinho, Caragamar e a Cidade Pigoski, o secretário vem a atualizar a guarda dentro para não deixar a cidade rápido escolher, então é só isso mesmo, muito obrigado.